Música CoiseBull.com.br é a loja oficial do Richard, uma loja selvagem Bem-vindos a mais um Top 5 Ai, 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 ok Hoje vai ser o Top 5 das dores, mais dores, mais dores que mais doeram na minha vida Já doeu alguma coisa na sua vida? Não tô falando de coração não, porque meu coração já doeu várias vezes Tô falando de dores físicas Esse câmera que tá aí atrás, que é o abençoado Ele é um pugilista, ex-pugilista Ele agora tá um pouco fora do peso e tal, mas enfim Mas a verdade é que assim, como é que um pugilista pode que uma das maiores dores Como é que você falou? Tornozelo Não, você não quebrou o tornozelo Você torceu o tornozelo no buraco do tatu e eu tava presente nisso Foi ridículo isso, cara Ok, mas eu vou contar pra vocês as 5 maiores dores que eu tive Dor é um negócio que é chato Eu sou muito tolerante à dor Aguento dor pra caramba E tem 5 dores que eu nunca mais vou esquecer Vamos começar com elas? Que toquem os tambores! Para o quinto lugar desse top 5 Patrocinado pela nossa croster Através da Led Lancer Quer enxergar melhor? Led Lancer Quinto lugar foi a mordida que eu tomei com acho que 10 anos de idade De um pastor alemão Com 10 anos de idade eu morava num lugar chamado São Roque Na cidade, município de São Roque Mas no alto da serra E aí eu andava pra cima e pra baixo E tinha um pastor alemão de uma vizinha nossa Que eu não sei porque ele não era muito com a minha cara não E um dia eu fui comer uma pizza na casa desses vizinhos Eu lembro que eu dei uma pizza pra ele naquele dia Tinha 10 anos de idade E eu sabia que ele não gostava de mim Eu várias vezes encontrei com ele E ele não gostava de mim Ele rosnava pra mim Aí um dia eu tava na casa da vizinha O cachorro veio lá lambrecar, cheirar E eu dei uma pizza pra ele Tava comendo pizza, não sei o que Aí levantei Tava encostado num carro O cara veio por trás de mim Mordeu a minha perna Eu caí E mordeu a minha cabeça Quase que eu fiquei cego De um olho Acho que foi desse aqui Desse olho Tem essa cicatriz até hoje Tá vendo isso aqui? Tá vendo esse lado aqui? E na cabeça também Que quase me deixou cego Graças a Deus alguém saiu chato Do cachorro pra me largar Eu não sei porque aconteceu isso Mas existia algo não resolvido entre a gente E foi uma das maiores dores que eu senti Eu tô colocando em quinto lugar Porque faz tão tempo Que eu não lembro exatamente dessa dor Como vocês podem olhar pra mim e perceber Tem outras dores que tão mais... Esse foi o nosso quinto lugar Do nosso top 5 Das dores mais lacinantes Que eu senti na minha vida Que eu lembre, né cara? Deixa eu apresentar pra vocês A plataforma da Binomo A plataforma de investimentos rápidos Que você obtém os resultados na hora Deixa eu mostrar pra vocês Beleza, essa é a plataforma da Binomo Eu tô com R$9.494,00 na minha conta real Historicamente o mercado vem de uma queda longa, longa, longa Tá em baixa ainda E eu acredito ainda que vai continuar a cair Vamos acreditar numa alta Ele veio de uma longa queda E agora deve começar a reagir E o mercado deve produzir em alta Vamos subir, vamos subir, vamos subir Vamos subir, é hora de subir É isso aí Devagarzinho ele vai recuperando É isso aí Com R$400,00 de investimento Eu realizei um rendimento R$732,00 Pra depositar fundos e sacar fundos Você tem diversas opções Tanto pra uma coisa como pra outra Tem diversas maneiras de realizar esses saques E também depósitos E se você quiser conversar com os caras Você vai aqui em suporte Vai no chat E aqui você consegue trocar uma ideia com eles E é assim Você observa os gráficos Entende como funciona a plataforma E aí você consegue obter bons resultados Mas pra isso a Binomo quer que você treine muito Vai te dar mil dólares numa conta demo Pra que você treine, se especialize E a partir daí possa abrir a sua conta real E com R$400,00 você já se torna um investidor Vamos voltar pra dor que é o nosso objetivo de hoje Quarto lugar Rompendo os músculos na pororoca Todo mundo acha que a pororoca foi simplesmente algo que aconteceu Uma onda gigante que eu saí correndo Eu vou mostrar o que a pororoca deixou Tá vendo esse músculo aqui? Músculo, meu bíceps, ele vira até aqui Esse aqui não Agora tá desce... Ó, tá vendo? Tá mais bonito isso aqui, né? Agora Porque rompeu o tendão e desceu Na verdade Tá mais bonito Numa decorrência de um acidente Mas Eu tava descendo uma voadeira Que é um barco Na pororoca Junto com os bombeiros Tava gravando pra Nerdio Aquela época E fui querer ajudar Eu sou muito prestativo Em vez de simplesmente observar os caras se lascarem Eu fui querer ajudar E aí quando o barco desceu Desceu com muita rapidez E eu rompi os dois músculos Segurando Enfim Desse jeito Mas tudo bem Ainda surfei a pororoca Ai que imagens bonitas Eu surfando pororoca Foi desse jeito que foi Lembro, cara Que foi uma dor lacinante Quando rompeu Mas eu não tinha escolha Porque a pororoca Ela passa Durante o dia Uma vez Eu ia ficar três dias na região Ou eu surfava a pororoca Ou não surfava a pororoca Eu surfei a pororoca Com esses músculos Naquela época Eu fazia muita musculação Era 2013 Era uma matéria Pra Nerdio Eu fazia muita musculação Levava Peso e tudo Passei por essa época De muita dor Mas sempre treinando Sem dó nem piedade Isso fez com que eu Enfim Recuperasse muito rápido Que rufem os tambores Pro nosso top 5 Das maiores dores Que eu senti E o terceiro lugar É conhecido por vocês Foi a formiga Quando enfia as duas mãos Dentro de luvas Que tem formigas 50 formigas São formigas São tocandeiras Dá uma olhada A tocandeira Não é uma formiga comum É uma formiga É uma vespa Sem asas Praticamente Ela não ferra Com a mandíbula Ela ferra Com o ferrão Que ela tem No abdômen Tipo uma vespa E diferente das abelhas Que podem ferrar Uma vez E aí elas perdem Parte do Sistema digestório Delas E morrem As vespas Elas conseguem Ferrar várias vezes Um ritual de passagem Do povo Satere Mawé São indígenas Da Amazônia Quando o jovem Com 10, 12 anos Tipo um bar mitzvah Como se fosse Um bar mitzvah judaico Você quer Entrar pro mundo Dos adultos Passa pela formiga Tem que passar 20 vezes Pela formiga Na vida Pra ser aceito Pela sociedade Satere Mawé É o que chama Do povo da formiga Os meninos No começo Sobem nas árvores Fugindo Vão lá buscar E começam A fazer a luva E tal Depois de um tempo E eles sabem Que tem que Pra ser aceito Numa sociedade Satere Mawé Eles tem que fazer Isso voluntariamente Tem que fazer Isso 20 vezes Acho que 22 Ou 23 vezes Pra poder casar Meu amor Eu se dependesse Não, deixa eu falar Não, é o que estou falando Ah, olha lá A tua mulher reclamando Não, frouxo Não, manda elas fazer É O cara tem que Que é Põe o pezinho É É uma dor Lacinante É um negócio Assim É na palma da mão E no dorso da mão Dói Tem que dançar Três músicas Enquanto você está Levando ferroadas Não pode chorar E dá vontade de chorar Vou falar pra você E aí você vê os meninos Fazendo isso Meninos de 12 13 anos Fazendo isso Cara É porrada Dói muito Particularmente fiz três vezes Cada vez que mudava de emissora Comecei na Record Saí e fui pro SBT Ah, tem que fazer a formiga Fiz Fui pro Enedio Ah, tem que fazer a formiga Fiz Mas dói muito E assim Bate um vento na mão São 24 horas de dor Eu toda vez Saí do ritual E fui pra um hospital Em Manaus Passar a dor Porque Realmente É uma questão de respeito 24 horas de dor Os meninos passam Cara Mas isso é pra que eles Possam criar maturidade E suportar as dificuldades da vida Que rufem os tambores Pro segundo lugar Desse top 5 As maiores dores Que eu senti E uma delas tá aqui Que vocês tão vendo agora A queda do cavalo Foi agora Recentemente Fui gravar Cavalo Lusitano O desgraçado O cavalo Não sei o que ele viu Se foi você Ele já tinha passado Por você Não tinha? Não tinha? Não tinha? Tava tranquilo O que eu tô falando Suave Ele tava galopando Aquele galope Bom, eu sei que eu escorreguei na cela Ele Não sei o que ele viu Um fantasma Ele saiu pra Não sei se pra esquerda Eu sei que eu caí E aí eu caí E assim Eu rompi os ligamentos E eu vou dizer uma coisa pra vocês Dói Muito Dói Eu não consigo dormir Faz 60 dias Tô super animado Com esse processo agora De cura Já fiz a Aqui ó Já fiz a cirurgia Mas de qualquer forma Dói muito O tempo todo É uma dor A hora O dia que eu caí Eu achei que tinha quebrado Fizemos uma raia-x Não tinha quebrado Ainda viajei Só depois de 30 dias É que a gente fez a A cirurgia Mas tô aqui Firme e forte Falando com vocês Eita Essa é a primeira vez Só o braço E o ombro E a clavícula Vamos pro primeiro lugar Tá pronto pra mim? Que rufem os tambores Pro nosso primeiro lugar Da maior dor Que eu senti na minha vida E foi Com um acidente Envolvendo um jacaré O jacaré Arrancou a tampa Do dedo Numa mordida Eu tava num processo Tentando tirar um anzol Da boca dele Tava com uma veterinária Escapou Nosso controle E Foi Um dedo Um pedaço de dedo Arrancado Muita dor Não na hora Por incrível que pareça Não deu nada na hora Tanto que eu gravei As imagens Eu mostrei o dedo Tava de boa Mas assim O processo De curar esse dedo Foi muito doloroso Calma, calma, calma Tudo bem Calma Me f*** Ficou a ponta do meu dedo Tá no osso Não, você não sinta a ponta do dedo Que louco Arrancou a ponta do meu dedo Inteirinha Tá no osso Dor faz parte da nossa vida Pode doer fisicamente Doer o coração Mas é sempre um alerta Pra uma situação que você tá vivenciando Beleza? Aliás, se você não quiser dor de cabeça Já que estamos nesse top 5 de dores E ninguém aguenta dor de cabeça É chato demais Claro, tenha equipamentos que não vão falhar Os melhores equipamentos do mundo de outdoor Estão no site da Croster Nessas nossas lanternas Que são sensacionais Eu sou fã Agradeço muito essa parceria Melhorou muito nossa vida Desde que a gente tá usando esses equipamentos Na descrição do vídeo Tem um link Que te leva até o site da Croster Vale a pena Vai lá pra conferir Você vai pirar Que rufem os tambores Obrigado por esquecer Ah, esqueci Mete um like Por favor Verifica sua inscrição Tamo junto Até a próxima